E aí Vandinho Sheik, pra mim tu é o mais pica danado A tropa dos Vingadores, são os mais pica danado Vocês sabem o que significa TCP? TCP significa terceiro comando peida Peida pra caralho Quando o Broco bota bala pra comer Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no pica Só sobe na pica do espoladão E aí Vandinho Sheik, pra mim tu é o mais pica danado É só tapar, tapar, tapar na xerê Ós cavalo voltando, ós cavalo no cioca Vem mulher vem galopando, cavalo vai fiando Vem mulher vem galopando, cavalo vai fiando Cavalo, fico, talado, ele bota na chota, ele bota no rato Cavalo, fico, talado, ele bota na chota, ele bota no rato As novinha da galinha tão cheia de tesão As novinha da galinha tão cheia de tesão Pra matar sua vontade Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no pica Ela vai pra frente, ela toma na chota Ela vai pra trás, ela toma no pica Só sobe na pica do espoladão É só tapar, 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 tapar na xerê Vem mulher, vem galopando, cavalo vai fiando Vem mulher, vem galopando, cavalo vai fiando E aí, ronjinho cheio, pra mim que é o mais pica danado A tropa dos vingadores são os mais pica danados